Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá, me chamo Lucas. Tenho 29 anos e sou de Manaus, Amazonas. O que irei relatar aqui aconteceu em abril de 2022. No ano de 2019, meu pai comprou um sítio no interior do estado, a uns 80 quilômetros de Manaus. O sítio até que era bom, cheio de árvores frutíferas e espaçoso. A cidadezinha mais próxima ficava uns 20 quilômetros e era um lugar tranquilo, ideal para quem procura descansar. No ano seguinte, 2020, veio a pandemia do Covid-19 e meus pais, junto com meu irmão e sobrinha, foram passar a quarentena nesse sítio. E somente eu fiquei em Manaus, pois eu precisava trabalhar. Naquela época, nada de anormal ocorreu durante a estadia de minha família lá. Após a pandemia, o sítio ficou quase um ano sem receber ninguém, pois nessa época, meu irmão adoeceu de câncer e toda a minha família se comprometeu em cuidar dele. Em agosto de 2021, infelizmente, meu irmão veio a falecer e toda a família ficou abatida com isso. Aquele sítio caiu no esquecimento. Ninguém queria mais saber de ir para lá, pois, segundo a minha mãe, aquele lugar lembrava muito meu irmão. Em meio a essa situação, eu pedi para o meu pai para ficar responsável pelo sítio, e meu pai concordou. Combinei com meu pai que iria todo final de semana no sítio. Iria no sábado de manhã e voltaria para Manaus no domingo pela tarde. Todo final de semana, eu ia para lá. Às vezes, eu levava alguns amigos. Mas, na maioria dos casos, eu ia sozinho. O tempo foi passando, e nada de anormal aconteceu até então. Já estávamos no mês de março de 2022. Um certo sábado, eu acordei cedo para ir para o sítio. Mas, naquela manhã, eu estava com um mau pressentimento. Alguma coisa me dizia que eu não deveria ir para lá naquele dia. Porém, contrariando a minha intuição, resolvi ir assim mesmo. No caminho, eu passei na pequena cidade para comprar comida e outras coisas. Resolvi parar em um bar e pedi uma cerveja. Quando eu estava lá, eu não pude deixar de ouvir a conversa que estava rolando na mesa bem do meu lado. Um dos homens dizia Amanhã, os gados do patrão estão indo lá para a carreira da várzea. Porque se deixar aqui, não vai sobrar um bezerro sequer. Já o outro homem dizia Eu ouvi dizer que está dando muita onça nessa região. Quase toda noite, esses fazendeiros têm prejuízo Por conta do gado, que é abatido e arrastado para o mato. Confesso que escutar aqueles dois homens conversando me deixou curioso. Terminei de tomar a minha cerveja e logo me retirei. Entrei no carro com as compras E juro que ainda pensei em voltar para Manaus. Mas, de teimoso, acabei decidindo ir para o sítio mesmo. Ao chegar no sítio, eu abri a casa toda E comecei a fazer uma faxina. Não sei porquê, mas eu resolvi trocar as trancas das portas E reforçar as janelas. Baixou um espírito de marceneiro em mim E eu estava inquieto E pensando na história da onça que eu tinha ouvido lá no bar. Logo, a noite caiu E com ela veio um temporal Tranquei toda a casa E me certifiquei que estava tudo bem trancado mesmo. Eu me sentei no sofá da sala Coloquei meus fones de ouvido E comecei a beber umas cervejas E não demorou Até que eu peguei no sono Sonhei com meu irmão E acordei assustado Dei um pulo do sofá E vi que a chuva ainda caía forte lá fora Eu olhei no meu celular E vi que já era uma da madrugada Me levantei para ir no banheiro Pois eu estava com a bexiga totalmente cheia Caminhando no corredor Indo em direção da cozinha Eu percebi que alguém estava tentando abrir a porta da cozinha Na hora O medo tomou conta de mim Cheguei a pensar que fosse um ladrão Rapidamente Eu corri para o quarto e me tranquei E fiquei escondido debaixo da cama Eu ainda tentei ligar para a polícia Porém O celular estava sem sinal Fiquei quieto Sem fazer um barulho sequer Quando de repente Eu escutei um barulho que vinha da cozinha Como se alguém tivesse dado uma pancada bem forte na porta E aí O pavor tomou conta de mim Naquela hora Eu me arrependi profundamente De ter contrariado a minha intuição E ter ido para aquele sítio Amanheceu O dia E eu resolvi sair Para ver como estava lá fora Olhei em volta da casa E vi que a varanda estava suja de lama Com marcas de pegadas Como se alguém tivesse pisado na lama E depois pisado no chão da varanda Olhei em volta E vi que pela casa estava tudo tranquilo Ao longe Eu vi um senhor Que ia passando na estrada Em frente do sítio Eu corri até ele E puxei assunto Expliquei a ele Que alguém tinha entrado no meu sítio E tentado arrombar a porta da cozinha O senhor olhou para mim E perguntou se eu possuía alguma arma dentro de casa E eu respondi que não Então O senhor olhou muito sério para mim E disse Pois eu acho que tu deveria ter Meu filho Aqui nessa região Aparece tanta coisa estranha Que se eu te contar Tu me chama de mentiroso Após essa breve conversa O senhor pediu licença E seguiu seu caminho Naquela tarde Eu tranquei a casa do sítio E voltei para Manaus Os dias passaram rápido E logo Já era o outro fim de semana E já estávamos no mês de abril Falei para minha mãe Que ia dar um tempo do sítio E ela foi logo sugerindo Que eu colocasse uma placa de venda Pois ela e meu pai Estavam pensando em vender o lugar Então Meu pai pediu Que eu fosse até o sítio Colocar uma placa de venda O plano era ir até o sítio Colocar a placa E voltar no mesmo dia Porém Houve um contratempo Na hora de voltar para casa Eu vi que a bateria do carro Tinha descarregado E como já era mais de 5 da tarde Eu resolvi pernoitar ali mesmo E no outro dia Pegar uma carona até a cidadezinha E procurar um mecânico E foi essa pernoite Que quase custou minha vida Era por volta de 9 da noite Eu estava me preparando para dormir Quando eu tive uma crise de ansiedade E na hora Eu cheguei a pensar Que ali não era seguro para mim Então Eu peguei as minhas coisas Tranquei a porta da casa E fui dormir dentro do carro Meu carro Era um Chevrolet Prisma 2019 Estava estacionado Na estrada do sítio Antes de entrar no carro Eu abri a porteira E corri para dentro dele Me tranquei E fiquei lá dentro Quieto Eu lembro Que era uma noite fria Ventava muito E o céu estava claro Por causa da lua Eu estava quase cochilando Quando algo Chamou a minha atenção Nos fundos do sítio Eu avistei um vulto preto Parado atrás das árvores Aquilo não se movia Só estava ali parado E devia estar observando algo Aquilo Foi se aproximando da casa Bem devagar O vulto foi para a parte de trás da casa E eu o perdi de vista Escutei um barulho muito alto E o barulho vinha da cozinha E logo percebi Que a porta da cozinha Tinha sido derrubada Eu fiquei sem saber o que fazer Não sabia se Alá expulsar o invasor Ou se ficava quieto ali E esperar aquilo ir embora Enfim Passou muita coisa na minha cabeça Até que aquilo saiu da casa E começou a andar na lateral dela Aquilo Parecia um urso Misturado com um gorila Era preto E andava sob as patas de trás Ele andou por um tempo Até que parou na frente da casa E ficou em pé Igual a um ser humano Ele olhava para todos os lados Como se estivesse procurando alguma coisa Tinha o corpo parecido com o de ser humano Mas suas pernas eram tortas E era meio corcunda Com orelhas em pé E tinha até um tipo de focinho Na hora Eu gelei de medo E comecei a dar partida no carro De forma desesperada Até que a coisa farejou o ar E olhou diretamente Na direção onde eu estava Naquele momento Eu entrei em pânico Tentava dar partida no carro E xingava sem parar E o bicho veio se aproximando Bem devagar Por sorte Mesmo com a bateria fraca Finalmente o carro funcionou Na hora em que os faróis ligaram Eu pude ver que era uma criatura enorme Deveria ter uns dois metros de altura Seu corpo era todo coberto de pelos E sua boca Era cheia de presas Eu engatei a primeira marcha E saí cantando pneu Em rumo da estrada Andei por um tempo E me distanciei um pouco Mas lá na frente O carro morreu Eu desesperado Tentei ligar o carro de novo Porém ele não pegava Eu olhei pelo retrovisor E vi aquilo se aproximando novamente De onde eu estava Na hora Eu comecei a chorar E pedia pelo amor de Deus Que aquele carro pegasse Até que minhas preces Finalmente foram atendidas E ele pegou A estrada era uma descida Então eu aproveitei o embalo E puxei 90 por hora Acho que percorri uns 5 quilômetros Até o carro morrer outra vez Mas já estava próximo de outro sítio Corri até a casa desse sítio E pedi ajuda A mulher que residia na casa Abriu a porta E toda desconfiada Pediu pra que eu entrasse Eu expliquei pra ela Que tinha sido vítima De uma tentativa de assalto E ela Me emprestou seu telefone rural Pra que eu ligasse Pra polícia Demorou umas 2 horas Até a polícia me localizar Eles me escoltaram Até a delegacia da cidadezinha Pra fazer um boletim de ocorrência E no outro dia pela manhã Um guincho Foi buscar o meu carro Bom A casa foi invadida E toda revirada Colocamos a placa de venda E vendemos bem barato Pois queríamos nos livrar Desse sítio Eu fui com a intenção De passar um dia só Chegar de manhã E voltar de tarde Só que aí Houve um contratempo A bateria do meu carro Descarregou E já era 5 horas da tarde E eu não ia Me aventurar Andar naquela estrada De noite Então Eu resolvi passar a noite No sítio E eu tava lá no sítio E bateu uma crise De ansiedade em mim Eu tava inquieto Eu queria sair dali Entendeu? E aí eu peguei minhas coisas E eu acho que foi livramento Eu acho que foi Deus Que tocou no meu coração Mano Eu peguei minhas coisas E fui pra dentro do meu carro Meu carro não tava funcionando Eu fui pra dentro do meu carro Fiquei lá dentro Passou umas horas Eu vi uma criatura Uma criatura não Vi um vulto Um vulto lá no fundo Do quintal Do terreno Sabe? Ele tava parado Assim Até então Eu achei que era coisa da minha mente Até que aquele vulto Foi se mexendo E foi chegando Bem próximo da casa E como eu tava na frente do terreno E detalhe Antes de entrar no carro Eu tinha deixado a porteira do sítio aberta Eu não sei porquê Mas na hora deu vontade Eu peguei e deixei a porteira aberta E o carro tava posicionado Assim Meio de lado pra casa E de frente pra porteira, né? Aí eu fiquei ali E aquela coisa foi no rumo de trás da casa Eu perdi aquela coisa de vista E eu escutei só um barulho, sabe? Foi um estrondo muito forte Foi de alguma coisa quebrando Arrebetando Sei lá Aí passou uns 10 minutos Aquilo saiu da casa E veio andando Pela lateral Veio andando, andando Até que ela parou na frente da casa E até então Tava andando sob quatro patas Eu vi que era uma coisa preta Parecia um gorila Um chimpanzé Alguma coisa do tipo assim Até que aquilo ficou de pé, mano Ficou de pé assim Deveria ter um metro e oitenta Dois metros de altura Era muito alto A perna dele assim, ó Era igual perna de cachorro, não tem? Era meio fina, torta E aquilo Tinha pelagem escura Tinha um focinho E tava ventando muito E ele começou a farejar o ar Sabe? Levantava a cabeça pra cima E farejava o ar E ele começou a olhar na minha direção Aí eu pensei Caramba Ele me achou E aí comecei a dar partida no carro E o desespero foi batendo Batendo E eu Eu xingava Essa porcaria de carro Não sei o que Eu xingava Pedia pelo amor de Deus Até que o carro funcionou Engatei a primeira E saí Cantando pneu O carro Morreu lá na frente Acho que ele andou Uns cinquenta metros E morreu Eu olhei no retrovisor Aquilo vinha se aproximando Bem devagarzinho Sabe? Ele vinha beirando A cerca do sítio Assim Se aproximando E aí o carro funcionou de novo E eu acelerei E a estrada Ali era uma descida Então eu peguei embalo ali Peguei noventa Cem Cento e dez Cento e vinte E o carro foi morrer Foi morrer Lá perto Da casa De uma velhinha Eu corri até a casa Da velhinha Pedi pausar o telefone Dela e chamei a polícia E é claro que eu falei Que eu tinha sofrido Uma tentativa de assalto Porque se eu tivesse dito Que eu tinha visto Um fantasma Que eu tinha visto Um bicho Ninguém ia acreditar Entendeu? Ninguém Então eles me levaram Até a delegacia Para fazer o BO Boletim de ocorrência E foram buscar Meu carro lá Com um guincho E pela manhã Eu voltei no sítio Estava tudo arrombado Estava tudo bagunçado E aí eu botei na minha cabeça Eu não piso mais aqui E aí botamos a placa venda Botamos no preço bem barato E em questão de dois meses Foi vendido Vendido por um preço bem barato Meus pais acharam Que saíram no prejuízo Mas enfim Então nunca mais Eu voltei ali E esse é meu relato aí Obrigado por ter me ouvido E é nóis Obrigado por chegar até aqui Vou te contar um segredo Quem se inscreve nesse canal Está protegido do sobrenatural Então deixa o seu like E siga nossas redes sociais Isso nos ajuda bastante Valeu galera Fiquem com Deus E tchau